Fala, fala, galerinha! E aí, eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário. E hoje a gente veio trazer pra vocês duas resenhas sobre os livros Wolf na White Van e o Calerninha Desafios de Dash e Lily. A gente recebeu esses dois livros em parceria com o Grupo Editorial Record. Então, sem muita delonga, sem muita enrolação, vamos pra frente. A gente vai colocar o tempo, que cada resenha vai começar aqui no box de descrição, pra, né, se você quiser ver um ou outro em específico, é só dar uma clicada lá. Além dos links pra comprar eles na Amazon e dar uma ajudinha ao canal. Quando a gente recebeu o e-mail do Grupo Editorial Record com os lançamentos do mês, eu, né, entre outros livros, logo me interessei por Wolf na White Van, de Jean Darnier. O livro vai contar a história de Sean Phillips, esse jovem na época que, quando tinha 17 anos, sofreu um acidente e teve seu rosto desfigurado completamente. Depois disso, ele passa a ter vergonha de frequentar outros ambientes, passa a não querer ter muitas relações sociais. E, enquanto ele tá se recuperando desse acidente no hospital, ele cria um jogo de RPG chamado Forte Italia. Esse jogo funciona à base de cartas, onde as pessoas mandam cartas com suas ações pra Sean, e ele envia a resposta dessas ações pras pessoas, com o que elas devem fazer pra prosseguir no jogo. Só que cada ação, ela é dividida em vários caminhos, de forma que essas pessoas nunca, ou quase nunca, cheguem ao final. Tudo tá indo mais ou menos certo na vida dele, e uma tragédia acontece envolvendo dois jogadores, e ele vai ter que responder pelo que aconteceu a essas pessoas. Ele vai ser processado, então, e a partir do momento que ele é julgado, que ele tá lá no tribunal, ele passa a relembrar algumas coisas da vida dele. Eu me interessei muito nesse livro, por causa do que tinha escrito aqui atrás, que diz no final, há apenas duas possibilidades, ou você sai em frente ou morre, assim como seu criador. E isso não foi nada do que eu encontrei aqui nesse livro, porque eu esperava que fosse uma coisa mais dinâmica, tivesse mais ação, que fosse mais... que a leitura fosse mais acelerada, mas ela se tornou bem chata. Em determinados momentos eu pensei em desistir, mas a gente persiste, né, de dar uma chance ao livro, que às vezes não vem. A única coisa que tem com relação ao jogo Forte Italia aqui, é mais ou menos a descrição de como acontece, e como ele se organiza com relação a essas cartas, e com relação a como mandar as pessoas fazerem determinadas ações. O livro não retrata o jogo em si, mas usa ele apenas como plano de fundo, pras coisas que Sean vai refletir, né, pra o que ele vai pensar, pra o que ele vai dizer ao longo da narrativa. Eu achei que o método do personagem principal trabalhar, junto com os pensamentos que ele tem, né, enquanto tá sendo processado, enquanto tá sendo julgado no tribunal, e fazendo um paralelo com a própria vida dele, deixa a leitura muito densa e cansativa. Apesar dessa capa maravilhosa, que foi a que mais me chamou a atenção nos lançamentos desse mês, a história não faz juiz ao que foi produzido aqui. Demorei bastante, embora ele seja bem pequenininho, é uma viagem eterna, sabe? Você tem que entrar na cabeça do personagem e tentar extrair dali algum sentido pra história, porque são muitas informações misturadas. Se era pra ter alguma ligação, eu não conseguia encontrar, particularmente. E por isso, não foi um livro que eu aproveitei. No final das contas, eu acho que eu nem gostei, nem desgostei desse livro. Eu só li e pronto. E a leitura passou, não trouxe muitas coisas novas. Acho que devido a eu esperar alguma coisa, que não foi o que eu recebi, como já aconteceu algumas vezes em outras leituras, basicamente, é isso aí. Eu não consegui nem avaliar ele em estrelas, porque eu não soube extrair daqui alguma coisa que me faça pensar, sabe? Que me faça refletir sobre a minha vida, sobre alguma coisa. Eu não tenho como. Dá vontade de ser aqui. Eu queria dizer que a minha leitura, ela foi um pouquinho mais feliz que isso. Como eu ia falando, a minha leitura foi um pouquinho mais feliz do que a de 9. foi o caderninho de desafios de Dash e Lily, de Dave Lefton e Rachel Cohn. O livro conta a história de Dash e Lily, né? Logicamente. E um belo dia, Dash encontra um caderninho vermelho misterioso na biblioteca, e ele tem alguns desafios, que ele precisa resolver pra entregar esse caderninho pra essa pessoa. E acaba que eles vão trocando esses desafios, esses enigmas, e acabam conversando através desse caderninho. É bem interessante porque eles não se conhecem, e ao longo da história a gente vai saber porquê Lily resolveu começar com essa história toda. A gente percebe que eles são adolescentes que têm histórias bem diferentes em relação às suas famílias, mas que no fim das contas eles acabam se entendendo, e acabam conversando coisas, ou acabam colocando coisas no caderninho que eles não falariam pra pessoas com quem eles convivem. É uma história bem interessante. Eu fiquei com o pé bem atrás, porque eu amo todo dia de Dave Lefton, mas eu não gostei muito de Garoto Encontra Garoto, então eu tava meio com o pé atrás com ele, só que eu resolvi dar uma segunda chance. Eu não sei muito bem quem escreveu quem aqui, o Rachel e o David, mas eu acho que a interação entre os dois autores nas narrativas foi muito bem colocada aqui. Eu comecei o livro gostando muito mais de Lily, aí depois de um tempinho eu gostei de Dash, aí depois de um tempo eu gostei dos dois ao mesmo tempo, e no final eu gostei mais de Lily. Quando acabou o livro eu gostei dos dois. O quê? O quê? Eu não sei entendendo mais nada. Enfim, tem pontos e pontos, em alguns momentos eu meio que esqueci que ela tinha 16 anos, e fiquei achando que era uma criança que tava narrando, porque tem umas passagens, e enfim, parecia meio infantis, relevante, porque o conjunto da obra é muito bem colocado aqui. Essa questão do caderninho, particularmente, foi uma coisa que, assim, significou muito pra mim, porque eu já fiz isso com amigas minhas, acho que com duas amigas minhas, acho que uns 10 anos atrás. Não de fazer desafios, mas tipo de trocar um caderninho, falando como se fossem cartas em caderninho, e é muito legal. Foi uma coisa que me relembrou muitas histórias também. A narrativa é massa, David Lepton me surpreendeu de novo. É um intro leve. A história, ela não foge muito de clichês. São dois adolescentes que não se conhecem, aparentemente. Tem muitas frases muito legais nesse livro. Eu, inicialmente, não tava marcando, não sei se dá pra ver, mas enfim, fiz algumas marcações, e chega um determinado momento do livro, eu fiquei com vontade de voltar a leitura, pra reler e marcar as frases. Porque no início, eu tava sem os meus post-its, e aí eu não marquei. E aí eu me arrependi por isso. E talvez eu dê uma relidinha rápida? Talvez. Porque tem muita frase legal, apesar da história não ser, assim, um grande impacto, mas tem muita coisa pra se tirar. Uma coisa bem interessante sobre a história, que no final dos contos eu paro pra refletir, é que eu gosto muito de histórias que trazem, reforçam a força que as palavras têm. É como se a leitura tivesse muita importância, e aí eles acabam, através dessas palavras, mostrando muito sobre os personagens, muito além da aparência física, por exemplo. E é o tipo de história que eu gosto muito. E é isso. Lido e aprovado, recomendado. Então é isso aí, pessoal. Não esqueça de deixar um like no nosso vídeo, e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Lembrando que os links desses livros, pra quem quiser comprar, vão estar aqui na descrição, tá? Então clica lá e faz uma compra, se tiver interesse nos livros, porque vai estar ajudando o canal. Siga a gente em todas as redes sociais, pra saber o que tá rolando por aqui. E valeu! Valeu! E valeu! Vamos gravar tudo no sol. Vamos, já! Já começou errado! É!